Demolidor 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 E a corrupção se espalhava por toda a parte Neste cenário Deus chamou o homem Que não tinha os aplausos da sociedade Para ser um protesto contra a vida de ostentação de seu tempo Por isso logo no verso inicial O autor deixa claro sua origem humilde Palavras que em visão vieram a Amois Que era entre os pastores de Tekoa A respeito de Israel nos dias de Uzias Rei de Judá E nos dias de Jeroboão, filho de Joás rei de Israel, dois anos antes do terremoto. Alguns detalhes deste verso são interessantes. Primeiro, Amós era um pastor de ovelha. Isto indica que o profeta era um pequeno criador de ovelhas, ou seja, um trabalhador pobre, pertencendo, portanto, a uma baixa classe social. Tekoa, o lugar de origem do profeta, era uma pequena cidade de Judá, a oito quilômetros ao sul de Belém, um povoado pequeno e desprezado pela alta sociedade. Ao olharmos para a classe social e o ofício de Amós, é fácil perceber que ele tinha tudo para ser o ninguém, mas Deus o transformou em um porta-voz divino para a sua época. Isso deve ensinar que o que você faz e de onde você veio não limitam o poder de Deus. Você pode ser um personagem revolucionário na sociedade de hoje, se simplesmente permitir ser usado por Deus. Ele é especialista há milênios em criar heróis improváveis de onde ninguém espera nada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL